Sim, hum. Ah, caraca, eu caio. Vem, 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 Breno. Opa, opa, Breno. Toma, Breno. Venci o Breno, venci o Breno. Não creio. Ah. 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 Seguinte galera, sejam bem-vindo a mais um vídeo de esconde esconde eu to com essa galera Que isso mano? Mano, se eu sair aqui tem problema velho Bom mano, tá aqui todo mundo, tá aqui no esconde hoje, de Black mano, o Bruno, o Black, o Gorão, o Luizão, o Trunks Black Até eu aparecer hoje, hein Até eu aparecer hoje, hein Esse aqui eu vou ver de tá Black Esse aqui eu vou com Black Clássico mano Tá todo mundo Que isso mano, para de jogar Ih mano, que isso, cara tá dando poder mano Bom mano, esse mapa aqui mano, parece que é da hora A gente baixou aqui para jogar, mas a gente não sabe né galera Então mano, já vai deixando o seu joinha aí Se você gosta, esconde esconde no Dragon Ball Mano, eu vou porque eu sou o Gorão, tem Black Mano, eu não vou sair, eu não vou sair Eu não vou sair É, não sou eu, não sou eu É o Brian Como é que joga aí, o Luiz, como é que joga aí, isso meu Mano, mano, não faço ideia de que lugar se esconder mano Caralho, que da hora velho Que do, galera, ô, eu tenho uma denda aí Eu tenho uma denda aí, a gente consegue voar, hein Consegue? A gente deveria conseguir voar, hein Mano, que que é isso aqui, essa Wait and the Pursuit Plate Opa Que ele solta a jaula, já? Que, já? Já velho Não, mano, nem me escondi mano Ô, não vale isso não, não, pode cair Não, não, é, você não fique inteiro Você fica em uma sala esperando, velho E você teletransportado automaticamente Não, 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 não Pode voltar Nossa, foi muito rápido, velho Ô, alguém solta fogo de artifício? Ah, tem isso aqui também, velho? Tem, tem É, esqueceu, mas você tá procurando Pra que, pra que serve? Uh, boa Cara, que mapa grande, Brian Você tá muito ferrado É, então, eu tô vendo isso aqui, velho Tá muito ferrado, Brian Mas é por isso que ele não dá um tempo Porque o mapa é grande, mano O mapa é muito grande Não tem como dar tempo, mano Opa, tem alguém aqui, ó Pega o Luizão, pega o Luizão Pega o Luizão Tem um ali em cima dele, velho Tem um ali na escada Vai lá nele, vai lá nele, velho Quem é esse cara correndo aí? NÃO! NÃO! Não, mas não era eu não, mano É que eu caí do céu mesmo Nossa, caraca Mano, o Brian é muito rápido, velho Ah, mas você vai ser pego, Luizão Ah, não, não, não Por favor, não pega não, Brian Vai lá no Bruninho Tá subindo lugar lá Vou soltar fogos, hein Cara, eu levei dano, mano Eu levei dano pro fogo Fogo artíssimo Calma não, Brian 30 anos de amizade Você vai falar que não tem amizade, mano? Mano, não, não Eu vou sair daqui Não sai mesmo Não esconde você tem amizade, não, velho Caraca, acho que eu consegui desfistar o Luizão Eu tô muito secado, velho Eu cansei de você mesmo, Luizão Tem um cara que... Cara, Brian, não esconde Coloque não se desiste, mano A gente é brasileiro, né? Brasileiro não desiste Mano, eu não sou brasileiro, velho Qual foi? Ah, o Brian não é brasileiro mesmo não, hein Mano, eu tô todo escondido, mano Não, não Relaxa Mano, mas é que o problema é que você leva dano e você não recupera a vida Não recupera? Sério? Não, eu não recupero Tio, por que que não recupera, mano? Tá no peso Uai Vamos, Brian Cadê? Vai pegar nenhum? Uai, calma, velho Mano, é 10 minutos, mano Se você não pegar nenhum, mano, já era É 10 minutos só? Eu tô escondido lá aqui, hein? Só 10 só, mano Você não pegar ninguém, mano Nossa, velho Calma aí, então Eu tô muito escondido, mano Também, velho Ai, cara, que eu vi o Brian de novo, velho Nossa, o cara me debrou bonito aqui, velho O Brian é seu, Brian, olha Não vai fazer feio, Brian Calma aí, velho Eu acho que todo mundo foi pra mesma direção, mano Pior que eu não tô vendo ninguém aqui onde eu tô, hein Eu também não, porque eu não tinha nem contendo Opa, eu vi o cara, eu vi o cara agora Lá embaixo, mano Olha, então É eu, então É ele mesmo Opa Não, não é não Tá de azul, mano? Tá de azul Vixe, rapaz Vixe Quem será que é? Pior que eu não sei Pior que eu acho que é o Luiz, eu já entendi Cara, eu tô muito escondidado Tô pensando, velho Você tá atrás de quê, Brian? Você tá atrás de quê, velho? Eu tô atrás de um cara aqui, velho Eu sei que é, né Eu vou me matar num favor, velho É o Luiz, é o Luiz Mano, você não tem que descobrir pra quem serve essa pessoa de ping Mas pelo jeito não serve pra nada E aí, Luiz, não tem que parar de correr, não Eu tava atrás de outra pessoa, velho, mas Eu vi o Luiz Ah, ele tem que ir mod zero pra poder Pra poder Sair do lugar que eu tô Só que, mano, o Brian nunca vai me achar Nunca mesmo, nunca E aí, velho? Brian, pelo amor de Deus Não O Brian não vai achar ninguém, mano Eu vou sair andando Galera, galera Pode sair andando, não Pode sair andando que ele não pega ninguém, mano Ih, lagou Ih, lagou Ih, choro Ah, é o Luiz que lagou, velho Eu tava esperando ele daqui Ih, Luizão Ô, galera Eu acho que o Brian não dá conta, não O Brian é qual, Black? O Brian é qual? O Vegeta? Ô, deixa eu ver Mano, é o pior Vegeta, Black, de todos Cara, eu acabei de... É por isso que fala que o Goku é melhor Que achar o Luiz, aí Eu acho que ficou bonito É, então Não, interessante que o Luiz, ele tá bugado a mesmo assim Ele tá lá, viu Não, o Brian aqui é ruim, mesmo O Brian é bom, velho Nossa, vocês tão muito gentil comigo Mano, o pior que eu tô vendo o Luiz correndo Vai me achar, né Ah, vou dar uma volta aqui pelo mapa, galera Ô, Brian, para de olhar aí do... Opa, Brian, você tá indo pra longe do travesseiro, por quê, mano? É um cara lonjão Vai deitando, o Brian tá deitado na cama agora Ó, ele tá perto do livro agora Que, velho? Ele tá indo em direção, não tem a rua Ô, Brian, eu passei perto dele, não me viu É sério, ele voltou do lado dele, não te viu Eu passei muito perto, mano Ó, agora ele tá perto do livro, vai ser ensino do livro, ó Eu não acredito, eu não me viu, Brian Que viagem é essa, velho? Ó, eu quero... ó, tá no livro Tá perto do livro, sai do livro Ah, não, velho Ô, é bullying comigo O Brian tá muito indignado, mano Mano, mano, o Brian não vai achar ninguém Não, esse mapa é gigante, velho Eu sei, mano, eu já passei perto de você Ai, que susto! Ah, não! Ah, mano, foi muito vergonhoso isso, mano O Brian não dá, não, mano Eu tive que sair do lugar, Brian Não, senão você não vai achar ninguém, mano Oi, Brian Ô, o Brian tem ninguém na sua cadeira Ô, Brian, sabe o que é isso? Sabe o que eu não aguentei, mano? Eu tive que sair, Brian Você tava muito mal, mano Não, eu não tive, o mapa é muito grande Não, mano, eu tava dentro de um lugar Que ele nunca ia me achar, mano Ele nunca ia me achar, mano Muito difícil aqui, velho Sabe o que mais legal? O Bruno, mano, ele tá mutado Ele tá mutado, galera O Bruno, ele tá quietão, mano Ele não fala nada Ele realmente tá mutado, cara Ele tá realmente mutado Ah, não! Aposto que ele tava falando Que nem doido Ele tá muito mutado Sou eu, não sabe? Ô, Brian, bate nele, Brian Eu não acredito numa coisa dessa Luiz, Luiz já... Bate nele, mano, bate nele, mano Eu tô chateado, velho Eu tô chateado, velho Eu tô muito chateado Eu tô muito chateado Eu tava falando, Bruno Ele deve tá falando lá Todo mutado Então... Nossa... Mano, tô dando uma volta aqui pelo mapa, mano Porque o Brian já cagou tudo o tempo, galera Falta com o tempo Não, falta uns 4 minutos no máximo 4 minutos é muito bom Não, o Brian já cagou o tempo todo, mano Falou Opa, acho que achei alguém aqui, velho Mano, só eu que tô vendo um bagulho escrito Z Que Dragon Ball ali em cima É, eu também Achei o Bruno Achou o Bruno? Achou Eu acho que o Bruno tava no gatinho, hein? Ih, acho que eu achei um gatinho, hein? Ih, chamou o Brian de gatinho Será que? Será que? Eu sei que eu sou, velho Mas não preciso falar assim Mas tá onde? Quer ver, ó, se tá um cara, mano Mas será que tem? Oh, 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 pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, mano Cadê, cadê, cadê que tem medo, velho Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, aqui, ó Aqui, ó, seu cego Mano, tá chegando, tá chegando, tô chegando pra cá Mano, não dá pra dar dano no Lissom, não, mano O Lissom tem alguém mod, hein? É impressão, mim Ih, que isso? Por que que cê tá me batendo? É que a gente tá no mesmo time, velho Mano, cê tá me ensando bem? Como assim? Pera, o que que o Bruno tá? Falta só o Breno, velho. Todo mundo no mesmo time, mano. Peraí, como é que vocês perderam, mano? Eu não sabia que o Breno tinha perdido. Ué, eu achei esses todos aqui, velho. Você achou, Breno? Achei, velho. Mas ninguém falou pra nada, mano, que tinha perdido. Ué, na hora que eu achei o Luiz, ele saiu do servidor. Ah, mano, na moral. Na moral, eu... É depois você ali. O Breno acabou de me achar, velho. Ah, entendi. Mas todo mundo tenta se bater. O Open Guild tá que nem doido, eu tô... Mano, que isso, velho. Galera, o Breno tá de uma visão que dá pra ver a cama, velho. Não, ó, eu vou falar o que eu consigo ver. Eu consigo ver uma craft table, a cama, o gato, uma cadeira. Mano, tem um Goku em cima da estante, mano. Eu consigo ver as estantes, o spawn e a montanha-russa. Eu consegui ver basicamente o mapa inteiro. Ah, então não adiantou nada a sua dica, valeu. Então, não adiantou nada. Dica muito boa. É uma dica muito boa, não adiantou nada. Bela dica, velho. Eu tinha visto que tá bem escondido. Não, eu não consigo ver o armário, onde tá escrito Z. Bela dica, velho. É uma dica, tu não. É longe do armário. Não, mano, realmente é uma dica boa. É uma dica, é longe do armário. Vou quebrar o mapa. Não, eu tô todo mundo. Vou quebrar o mapa. Vou quebrar o mapa. Eu vou quebrar o mapa. Olha, vai. É, Breno, sai correndo. Falta quanto tempo? Dependendo de... Um, dois minutos. Bela, falta não um minuto, sai correndo. Não, não, falta um minuto, velho. Não, mano, faltava dois. Não, agora falta um. Mano, aqui a gente tá com o capacete misturado, mano. Sem mal. Ah, mano, a roupa inteira é verde. Sai, Breno, sai porque o mapa é muito grande, velho. Não dá tempo de a gente ter que pegar. Não dá, tipo, ele é muito grande, tá ligado? Nossa, eu tô sempre perto dele, velho. Eu tô fogo. Nossa, mano, se eu tô fogo eu nem vi. Eu nem vi também. Ih, arrepensinho. Ele tá embaixo de uma estante, galera. Mas, é, embaixo de uma estante? Muito obrigado. Ele tá na... Sabe aquele negocinho aqui, segura a estante? Eu esqueci o nome. Ah, tá. É onde tá aqueles livros lá, cara? Ele tá em cima da cama. Ele tá em cima da cama. Segura a estante. Cara, Cabral, você tava lá, mano. Então, tava lá. Eu só não sei como que ele chegou ali. Ah, eu sei sim. É pela tarde do Crafty in Table. Pela Crafty in Table ali, ó. Tem o Parkour. Uhul! Aí que tá. Quem... Ah, é! Mano, quem tá ali? É o Luiz. É aqui, Luizão. Luizão, eu acho ele. Parabéns, Luiz. Ô, Luizão. Parabéns, Luizão. Luizão, ela não achou que era eu, velho. Quanto tempo? Falta... Falta um tempo ainda. Falta um tempo. Todo mundo sabe o tempo. Será que é só 10 minutos mesmo? Tem. Mano, todo mundo sabe o quanto falta, mano. Todo mundo sabe. Eu não. Todo mundo. Eu vou falar. Todo mundo sabe. Ninguém sabe, tá. Ele tá aqui. Ele tá em cima de mim. Eu tô vendo, Bruno. Ah, mano. O Bruno ficou na cama. Eu subi na cama, mano. Eu achei uma forma de subir, hein. Caraca, mano. Que fácil. Bate nele, bate nele, Bruno. Bate nele, Bruno. Mano, falta um minuto, mano. Ele me derrubou. Ai, Bruno, você... Você é uma boa. Ai, Bruno, você decepcionou, mano. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Eu vou subir, mano. Ai, bati minha cara. Tem uma escada lá, esse é o problema. Eu também aguentei ela. Eu tô fazendo a parte difícil aqui, que é um parque. Por que não entra no Parkour, velho? Ele tem que subir a escada, velho. Ah, velho, aqui também dá, relaxa. Ah, já caí tudo. Vou por aí mesmo. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Um bom dia a todos. Cheguei. É aqui, é aqui, é aqui. Ah, tô vendo ele. Que safado. Tem uma escada, tem uma escada. Aí, Bruno, seu safado. Volta aqui. Ele desceu? Não. Deu bem. Deu bem. Eu tô vivo. Pega, pega, pega. Peguei, lili. Pegou, lili. Faltam 20 segundos. Meu Deus do céu. Aqui, mano. Respeita God in Black. Respeita God in Black, mano. Respeita God in Black, mano. Bora pra segunda, velho, que eu quero apertar naquele negócio. Estamos aqui de novo, mano. Vamos ver quem que vai sair agora. Não, seu. Vai sair de novo, porque é bem. Não, saiu. Quem que é? Ih, Luizão. Luizão, Luizão. Luizão, Luizão. Luizão. Uh, uh, uh. Vai, 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 vai. Tá lagando, galera. Tá lagando mesmo. Tá lagando muito, mano. Galera, ninguém solta fogo de aí. Vamos combinar. Vamos combinar que eu não quero soltar fogo. Quem tá subindo mais escada, hein? Peraí, tá 3% subindo mais escada, hein? Oh, não fala, né, velho? Eu sou o único que foi embora, mano. Eu sou o único que foi embora. Tá demorando demais isso aqui. Saiu da hell, mo! Que isso, já? Tá demorando demais isso aqui. Pum, saiu. Isso aí. Mais, hein, galera. Demorando demais isso aqui. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Quem mais acha que tá demorando demais? Eu acho que tá demorando demais. Eu acho que tá demorando demais. Eu vou me errar na cara do Laser, porque eu sou o Goten Black. Que isso, mano. Eu tô vendo alguém ali, né? É porque sou eu, mano. Eu sei. Sou eu, meu Deus do céu! Que isso, velho? Galera, salveu! Ih, Goten, céu. É, mano, eu sou o Goten Black. Nada me supera. O Goten, pessoal. Pega a carrinha ali, ó. Pega a carrinha ali, pessoal. Gente, gente, gente. Aqui, ó. O que é esse cara? É o Breno, o Breno? O que é esse cara? Os deuses. Os deuses. Ah, tô vendo vocês, mano. Ah, não. Foi aí, galera. Foi aí, galera. Muito obrigado. Me ajudem. Bate no Lilzão aqui, por favor. Cadê o Lilzão? É o Bruno, mano. É o Bruno. Bruno, meu Deus do céu. Ah, é o Bruno da HG. É, escuta, Bruno. Oi, Goten. Aí, Lilzão, se eu tá a galera. Eu vou ter correndo. Não, Lilzão, para com isso. Caraca, Bruno. Ai, cara, ele lá. Corre, 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 corre. Galera, o Brian descobriu a Europa, mano. Lilzão, nunca eu ia me pegar, nunca. Desiste. Ah, quantos corações você tá? Doze. Doze? Nossa. Nem tem doze corações. Ah, não, mano. Não! Eles lá, Breno, eles lá. Pé o carrinho, pé o carrinho, pé o carrinho! Três, eu tô. Vai, eu quero ficar aqui ou quer ir pra lá? Treze. Não, eu tô com três corações. Três corações, onde vocês estão? Ah, não, eu tô na minha casa. Centralamente, eu não tenho ideia. Ah, filha da mãe! Vem aqui, gente. Tá vendo o Bruno ali? Ô, Bruno, vem aí, Bruno. Beleza? Tá vendo o Bruno? Tá vendo o Bruno? Tá vendo o Bruno? Ô, esse mapa tá pesado, tá soltando fogo, mano? Como é que vocês chegaram aí? Nossa, velho. Aí, Lilzão. Pera aí, o Brian, pô, vou matar os caros. Alizão, falta vinte minutos, eu acho. Só vinte minutos? Falta vinte minutos. Falta vinte minutos, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mano, nem pra você. Ô, Lilz, o Goten tá procurando também. Ô, velho, que doida essa porta aqui, velho. Que legal! Que legal, né, mano? Porta! Porta! Bruno, sai daí. Cara, se diverte com a porta. Bruno, sai daí, Bruno. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Goten Black. Tô sentindo que eu tô sendo desafiado. Ó, o Luizão lá, ó. Ó, o Luizão lá, na cadeira. Luizão, se prepara que ele tá por aqui, mano. Esse rato azana. Aí, galera, barra game mod 3. Barra game mod 3. Pô, tá em cima do C, Goten. Por que em cima do C, mané? Por que em cima do C? Por que em cima do C? Brian, me ajuda a flodar o chat. Luizão, derruba! Luizão, derruba! Brian, eu falei pro Bruno como eu chego aqui, tá ligado? Se ele for pelo... Não, não pode, não pode. Roubou, galera. Roubou. Ladrão. Olha o rato! Bem, Luizão, bem, Luizão! Bem, Luizão! Ó o cara em cima da mesa lá, ó. Aí, Bruno, já era pra você, velho. Desiste. É, acabou pro Bruno, velho. Acabou, acabou, né? Acabou, Bruno. Vem pro nosso time, você é meu irmão. Aí, complicou, Bruno. Você é o Gohammer, você é meu irmão. Vem pro nosso time. Eu tô com ele, ele quer ir, velho. Volta aqui, ó. Pera aí, Brian. Esse cara embaixo da cama ali, velho. Bruno, Bruno, desista. Braco, esse aqui não tem como ver. Já era, não tem como. Boa. Bruno, pega, Luizão! Pega, Luizão! Ai, ele é oi, ele é oi. Onde que o Luizão tá, mano? Luizão, mano, eu... Luizão é muito ruim, mano. Brian, Brian, a gente veio pra cá, hein? Corre! Volta aqui, filho. Volta aqui, filho. Tô chegando. Tô chegando em você, filho. 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 Vai, Luizão! Vai, Luizão! Vai, Luizão! Nossa! Tchau pro Bruno, velho. Acabou. Volta aqui, Bruno! Volta aqui, Bruno! Opa! Lu, pera aí. Ah, não, ele deu a curva certinho, velho. Se ele desse aqui... Ah, levou, levou, levou! Levou dois, levou dois, levou dois! Levou dois, levou dois! Levou três! Levou três! Levou três! Brian, Brian, Brian. Levou quatro! Chegou tem black, porra! Opa! Boa, Brian. Opa! Nossa, que lugar... Ai, Bruno, agora que ele te mandou como chegar lá, vai lá, Bruno. Não tem, como? Eu não sei. Ele te mandou no chat, mano? Eu mandei no barratel, só que eu mandei muita mensagem no chat. Nossa, Bruno, sobe lá e acha, Bruno! Brian, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não sei quem chega lá, mano. Olha o chat, ó, jumento! Não tem como! Ele subiu... Ele flutuou muito chat, não tem como subir lá, não. Bruno, você se ferrou, desculpa. Não tem como ver. A gente vai ter que descobrir, hein? Mano, eu vou subindo aí pelos lugares aí. Eu fico feliz em que subiu tudo lá. Hoje ele não está no chão, velho. Ah, dormi, velho. Mano, na moral, sei que uma coisa, velho. O Bruno ficou achando que ia se esconder de mim. Quando eu gotei em black, sempre foi melhor. Ele fica, tipo, correndo, se escondendo, correndo, se escondendo. Eu não faço a menor ideia. Agora eu percebi, velho. A gente não precisa apertar o shift, não, mano. Eu estou segurando o shift aqui que nem doido, velho. É porque é mania. Ai, mano, que saco. Brian, vem pra cá, acho que aqui é melhor. Será? É, acho que aqui é melhor. Achei! Achou? Não. Nossa, que susto que tem. Que susto, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Você é louco. Pô, falta há quanto tempo, hein? 20. Ah, que isso. 20. Olha o cara ali na mesa, o controle. Olha o Bruno ali. Ei, Bruno. Ei, Bruno. Olha esses caras. Ele é lembrado pra ser, eu que nem louco ali, ó. O controle apertando o botão. Dipsura, cip. Vai que tem alguma coisa aqui nesses botão. Pior que eu fiquei fazendo isso. Esse Bruno tem algum problema. Olha o cara lá. Olha o Luiz. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Tá bom, né? Bom dia. O cara do nada, não. Ah, mano, é pra eu cair, velho. Mano, esses caras estão em um lugar impossível, velho. Mano, fogo não. Não foge não. Não foge não. Aí que tá, velho. Aí que tá. Ô, Breno, nós temos que sair daqui, velho. Olha lá. Tem que brincar com os caras aí, velho. Na verdade, eu acho que não tem como sair daqui. Falta 20, mano. 20 minutos, concordo. Breno, pior que não tem como sair daqui, Breno. E agora? Sério mesmo? Quebra o mapa, velho. Não tem. Não tem mesmo quebra o mapa do T-Con. Pode não, hein. Que isso, gente. Achei. Já tem. Ó, agora tem que chegar daqui a cima, mano. Nossa, toda hora que ele fala aí. Achei, velho. Breno, cuidado, ele chegou aqui. Cadê ele? Eu consegui. BOLA! BOLA! Eu vi você, eu vi onde você tá, BOLA! Eu tô muito perto. O que é que que são? Eles tão aí mesmo, Bruno? Ih, um pulou, hein? Fui eu, mano. Ah, coisa bem. Você tá lá em cima? Você é lá em cima, Bruno? Eu tô aqui em cima. Eu roubei eles. O que é isso? Mas você não descibeu eles? Breno, vem cá. Eu vi onde eles estavam. Tá, então é aí que eles tão. Ô, Breno, então, né? Pera, eu fiquei sabendo que é permitido TP. Que isso, não. Vem do barra TP, Brahe. Que isso. Ui, nossa, ui, ui. Calera, falta 20. Que isso, esse tempo que eu... Ô, tá, tá bom. O mesmo tempo não passa, não. É, então. Vamos lá, falta 30, mano. Ah, ainda bem, né? Mano, esse palco é muito difícil, né? O Luiz deve tá lá embaixo, ó, procurando a gente. Luizão, ele tá em cima. Sobe a mesa, Luizão. Não, eu tô subindo, eu tô subindo. Tá aqui, eu vou mexer lá, ó. Hoje eles estão. Tá bom. Da dica aí, da dica aí. Solta fogo, solta fogo. A gente tá perto do... Oh, hoje já soltei fogo, mas eu perdi tanta vida que eu não solto mais. Solta longe, solta longe de você, mano. Até lagou. Olha, eu vi perto, eu vi perto. Eu vi perto, Bruno. Ai, lagou. Oh, para de soltar. Ah, vai, bati de cara. Ai, eu bati de... Ah, Luizão. Ah, mano, não. Desisto, vai. O Luizão passou do nosso lado. Não dá, assim, tipo, antes que já era. Não. Ih, rapaz, nós temos que sair daqui, Breno. Breno. Não tem como sair daqui. Meu Deus, Breno. Tem um cara bem ali, velho. Sou eu. Nossa, tem um cara. Eu tô vendo, eu tô vendo um nick ali. Não tem nick. Não, a gente não consegue ver nick. Mari, quem é aquele nick ali? É o negócio do mapa, eu acho. É? Ou o do Luizão, do Bruno. Não, não dá para lá. Cadê esses caras, velho? Ô, Breno, vê se sou eu que tô perto, soltar fogo. É o Gotei mesmo. Tá, tá perto. Tá, é aqui, galera. Ah, mano, achei. Não é aquela máscara ali? Caso, sei lá, que que é ali. É, então, né, Breno? Breno? Oi? Então, né? Então, né, Breno? Eles estão dentro da máscara? Achei! 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 Ah! Cadê você? Ferrou, Breno. Ferrou, Brian. Ferrou, eu. Leva a dana aí, seus trouxas! Aonde, Gotei? Tá lagando, velho, tá lagando. Eles caíram? Não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui no bagulho azul, vem aqui no bagulho azul. Eles estão na máscara? Eles estão no bagulho azul. Nossa, Breno. Nossa, que possível chegar aí, velho, velho. Não, não é não, Luizão. Vai, vai, vai. Não é não, não é não. É muito fácil, é muito fácil. Só para avisar, eu já saí daí muito tempo. Ô, o dano que vocês dão em mim não dá nem nada. Ô, Luizão, é roubo, hein? Mano, eles saíram daqui, mano? Eu acho que sim. Ah, caraca. Vem, 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 Breno. Opa, opa, Breno. Toma, Breno. Venci o Breno, venci o Breno. Não creio. Não, não, agora eu vou caçar. Mano, eu mereço, eu mereço o Oscar de melhor jogador de esconde-esconde do mundo. É da praia. Não, não, Breno, Breno, mereço o melhor procurador do mundo. Fala aí. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Ô, Juro, posso falar pra vocês uma coisa? Esperava muito mais esse lugar. Muito mais, muito mais. Tinha um lugar bem bosta, na verdade. Nossa. Eu tô querendo saber uma coisa, como é que o Brian pulou lá de cima? Ele não perdeu. Eu pulei, velho. Só pulei. Ele não perdeu, mas para pensar que ele tem tomado. Dicas, Brian, dicas, Brian. Falta 20, meu amigo. Então, eu tô num lugar muito escuro. Muito escuro mesmo? Estou vendo o nick do Bruninho. Eu tô na cama, hein? Eu tô na cama também. Ah, eu vou atirar uma porta. Esse cara vai ver tudo. Boa, Luz. Eu tô bem... Que complicosa situação aqui. Por aqui, por aqui, galera. Por aqui, galera. Eu tenho de baixo de cama. Crafting table, crafting table. Crafting table atrás do... Não, aí, não, Bruno. Aqui, aqui, aqui. Eu tô vendo ele. Nossa, que que é isso? Pega, pega, falta um minuto. Falta um minuto. Pegou. Mano, sabe quanto falta? Sabe quanto falta? Adivinha. 20 segundos. 20 segundos a gente pegou... Mano, esse lugar de vocês era ruim. Porém, é muito difícil chegar lá. Muito difícil. Muito chato chegar lá e pra vencer vocês, pra cair certinho ali, era muito difícil. Muito... Mano, esse foi o melhor confronto da história. Não dá, não dá, não dá. Mano, merece muito o seu joinha. Por aqui, velho. Como que eu achei o Breno, mano? Não, tipo... Eu e o Brian estavam no mesmo lugar, só que você pulou lá. Gente, dá de mod, hein? Só pra mostrar aqui pra vocês. Mostrar o quê? Meu plano de fuga. Eu tava aqui, ó. O Breno tava desse lado aqui, ó. É, eles tavam aí, ó. Eu já tava aqui, ó. Na hora que eu vi o Gotei ali, mano, eu vim aqui, ó. Mano, o Breno ficou aqui, mano. Aí ele ficou tentando me bater. Tipo, eu vinha pra cá e bati ele aí, ó. Vinha pra cá e bati ele aí de novo. Não dava, não dava. Ficou eu e o Gotei. Ficou assim, indo e voltando, indo e voltando, se batendo. Caraca, mano. Esse aqui foi teste pra cardíaco, mano. Mas se você gostou, clica no joinha, velho, porque merece muito os Black. Os Black. Gotei em Black, mano. Tem mal. Gotei em Black ou não, velho. Eu achei o Breno e o Brian. Eu achei o Breno. Peguei o Breno. Daí eu achei o Brian e atirei ele lá. Eu acho que o Luizão reinou, hein. Mano, se você diz uma coisa. Deixa o joinha, mano. Se inscreve aí. Passa no canal de todo mundo. Tá na descrição. Luizão não posta vídeo, galera. É nóis. Mas, mano, hashtag Luizão não posta vídeo mais uma vez aí. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Mas é isso, mano. Quer mais vídeos? Conte com o Dragon Ball, Naruto, sei lá o que. Tanto faz. Comenta aí. Agora sim. Mil joinhas. Sai outro agora. É nóis. Fui. Tchau.